A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hospital Maisé, realiza nesta sexta-feira, dia 4, na Câmara de Vereadores, uma palestra sobre a amamentação. O evento, que será realizado até o final da tarde, faz parte das atividades feitas para comemorar a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A palestrante é a enfermeira Rosane da Silva, coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Evangelico de Curitiba, conselheira em aleitamento materno e consultora do Ministério da Saúde para hospitais amigos da criança. A nossa intenção é qualificar os profissionais que atendem mãe e bebê para que façam atendimento de primeira linha em relação aos cuidados na amamentação, porque nós sabemos que o leite materno é o primeiro alimento e o melhor alimento do mundo, é comprovado cientificamente. A diretora do Hospital Maisé, irmã Elizabeth Lima, salientou a importância da parceria para a realização do evento. O hospital tem como missão salvar vidas e começa com o cuidado desde a gestação e o aleitamento materno, que é o melhor alimento, o melhor, vamos dizer assim, evitar medicamentos. Então a gente tem essa parceria e a gente está sempre mais fortalecendo isso. Para a enfermeira obstetra da clínica materno-infantil Candice Mati, esse momento é de extrema importância para o conhecimento. Então a gente está comemorando essa semana e também atualizando os profissionais e capacitando as gestantes e os agentes de saúde para que eles tenham melhor acesso a toda essa informação que a amamentação é o melhor que tem para o bebê.